Quem será que liga pra você e fala pra você Tudo que eu falava, quem será que beija a sua boca E abraça teu corpo nas madrugadas, quem será E te ama como eu te amava Não acredito que me esqueceu, se jurou um dia que seu amor era eu Quem ama jamais esquece, você só brincou com sete metros meus Queria chamar pra cantar comigo agora, os meus dois amigos, Diego e Ásia Que também são dois ciganos apaixonados Quem tá com essa mulher bandida agora, meus parceiros? Aô, Fabiano, a muda ré, o mundo acaba Meu quarto ficou tão triste, a cama vazia Depois que foi embora Olho ao meu lado, sobra um travesseiro A paixão me devora Quem será que está te amando agora? Não acredito que me esqueceu, se jurou um dia que o seu amor era eu Quem ama jamais esquece, você só brincou com sentimentos meus Não acredito que me esquece, você só brincou com sentimentos meus Não acredito que me esquece, você só brincou com sentimentos meus Você só brincou com sentimentos meus